Gostaria de saber sobre a alta precoce nos casos de mães assintomáticas, sintomáticas e com COVID. Essa é uma discussão na literatura, mas o que a gente tem discutido para o Brasil, porque a nível internacional o rastreio desses RNs no pós-pátrio e das mães é muito diferente da nossa população. A nível Brasil, ainda acho que a gente tem que privar pela segurança do recém-nascido, então é a nossa escolha essa alta precoce. Se eu estiver diante de uma mãe que o neném está na Uteria Natal e não tem previsão de alta prematuridade, se for um parto normal, sem nenhuma intercoência, você até pode programar uma alta dentro das 24 horas. Agora, se eu tiver com um binômio que está em alojamento conjunto, o recém-nascido precisa, no nosso cenário, avagar a realização do teste do pezinho, que, em situação de pandemia, às vezes, deixar para essa mãe fazer essa coleta após a alta vai complicar ainda mais. Se a Roseli quiser complementar isso, a gente teve uma discussão dessa aqui no Carisme em relação à alta, precoce ou não, e a gente acabou optando por manter a alta em 48 horas, quando o binômio for de alta conjuntamente. A gente só está antecipando alta, no caso de mãe que o recém-nascido vai permanecer em regime de uterina natal com prematuridade por outro motivo, isso nas assintomáticas. E, nas pacientes sintomáticas, a questão dela sair, mas a Roseli também pode reforçar em relação a isso, sair de alta numa paciente sintomática, a orientação nossa é que ela aguarde 14 dias em isolamento domiciliar para poder retornar a visitar o neném na UTI neonatal. Então, todas essas questões a gente tem que ir alinhando conforme os casos vão aparecendo e as coisas vão ficando mais evidentes em relação ao COVID especificamente. Obrigada, Diana. A gente tem uma pergunta aqui que eu vou pedir para o Renato. Posso complementar? Ah, sim, claro, Roseli, me desculpa, claro. Não tem nada. é só complementar com relação ao termo que se usa de alta precoce e lembrar que no Brasil a gente prefere o termo alta precoce mais alta responsável, uma vez que aqueles modelos internacionais que conseguem dar alta, mas ser um suporte de atendimento em domicílio por visitadores sanitários ou por médicos de família, infelizmente não é a realidade nossa na maior parte das cidades, especialmente das metrópoles, isso é algo ainda improvável. Então, o que a gente está fazendo é manter, como a Adriana disse, em 48 horas e nas mães que são sintomáticas leves e que ficaram com seus filhos em regime de alojamento conjunto na nossa unidade de COVID, uma enfermaria específica de COVID, essas gestantes, se o bebê e a mãe estiverem clinicamente estáveis, eles podem ir de alta hospitalar, mas a gente tem que dar uma orientação sobre, além da prevenção, de evitar que esse bebê venha adquirir essa infecção no período pós-natal, perinatal, ou seja, após o nascimento, mas ainda dentro do período neonatal, as recomendações com relação aos sinais de alerta de adoecimento desse bebê. Então, a gente precisa ter um sistema de orientação para esses sinais de alerta e ter também orientado onde essa mãe deve procurar auxílio de atendimento caso a criança venha a ter alguma intercorrência. Então, isso tem que estar muito acertado, essa comunicação e a gente, no CAISME, a gente tem um ambulatório de retorno rápido, mas algumas consultas a gente tem utilizado tecnologia de ligar para as mães, conversar, isso já, elas tiram dúvida e elas estão ficando muito confortáveis de saber que alguém está se preocupando com ela e em saber como ela está e como seu filho está. Então, é uma tecnologia muito simples, que é telefone, WhatsApp, para a gente fazer esse tipo de comunicação. e qualquer coisa que precise de um exame físico, obviamente, daí precisa retornar o atendimento ao hospital. Não tirar, nessa hora também, a corresponsabilidade da atenção básica para fazer as orientações de puericultura. Nada disso deve estar suspenso nesse momento.